Oi gente, eu tô sentindo, então vocês vão entrar na Steam e baixar esse jogo aqui, ó. E aí, Luke, a gente tá vendo os memes aqui? Entrem na Steam. Pô, cara, eu nem tô com Steam aqui no PC. Não sei se vai rolar. Eu não perguntei se você tem Steam ou não. Vocês vão baixar o jogo. Beleza, beleza. Beleza. Vocês vão baixar esse jogo aqui, ó. Chef Battlegrounds. A gente é uma equipe de cozinheiros e tem cozinheiros. Chef Battlegrounds? Isso era pra ser sério? Eu disse, baixem o jogo. Não questionem.